Pessoal, eu tenho mostrado pra vocês outro dia desse daí, a minha pitangueira, né? E ela agora, ela está com várias pitangas aí que já estão no ponto, né? Tem essa daqui, tem outras aqui embaixo, tem essas outras aí que estão verdes, aquela lá do fundo, olha, que está saindo do fundo, está bem vermelhinha também, né? Está bem. E olha que eu não estou cuidando tanto assim dessa pitangueira, mas ela aqui já está me dando frutos, né? Vou mostrar uma outra que tem ali na frente. Essa foi a que eu tinha mostrado em um vídeo anterior. Eu já tirei várias pitangas aqui dela, mas ela já está aqui, ó, amadurecendo outras também. Aqui embaixo também tem várias, ó, é quantas. E olha que eu não estou dando a devida atenção que deveria essas pitangueiras. Veja que elas estão plantadas em um vaso ali, ó. Nenhum vaso, faz tempo que eu não cuido delas, mas elas estão aqui, ó, me dando vários frutos aí. E eu queria mostrar para vocês. Caso alguém queira, eu tenho já algumas sementes, né? Esse pé aqui foi de uma semente, eu plantei e demorou aí mais ou menos um ano para elas começarem a colocar. E eu gosto bastante de pitanga, é uma frutinha muito da hora, né? Aí tá. Falou, pessoal.